Olá, tudo bem? Muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você nesse domingo, hoje, dia 21 de janeiro de 2024. O programa, já adianto pra você, está imperdível. Confere só. Comitiva faz expedição para mapear lavouras de soja que foram prejudicadas pela falta de chuva. A intenção é criar estratégias para diminuir as consequências enfrentadas pelo produtor. No período da entre safra, a banana, uma das frutas preferidas dos brasileiros, está custando, gente, um olho da cara e a gente vai te explicar o motivo, viu? Você vai conhecer como é feita a piscicultura no Cerrado. Uma produtora está investindo na criação e venda de alevinos, que são filhotes de peixes. E na receita, tem lançamento de uma dupla nova no cenário musical. É o look cristiano. Já adianto pra vocês que o prato, ó, ficou uma delícia e a dupla canta muito. Ó, moda! Que faz o meu coração, né, gente? Já pra animar o seu domingo, pra você começar o domingo feliz da vida e inspirado, tá? Já liga pros amigos, pra família. Hoje tem receitinha pra você fazer pra todo mundo aí. Vem com a gente que tem muita informação pra você. Agora no Agro Record. Gente, no ano passado fez um calorão. Além disso, a chuva tardia de 2023 prejudicou a lavoura de soja. Pra avaliar os impactos climáticos, uma comitiva de técnicos do sistema FAEG, SENAR e FAG montou uma expedição para mapear e analisar a situação da safra 2023-2024 e criar estratégias para diminuir as consequências enfrentadas pelo produtor. A expedição saiu da sede do sistema FAEG, SENAR e FAG e vai percorrer 5.800 quilômetros, cinco regiões goianas em dez rotas, passando aproximadamente por 80 cidades do estado. O objetivo é conhecer em loco a real situação da safra de soja 2023-2024, que foi afetada pelas condições climáticas do ano passado. Nós teremos uma radiografia exata de como que está a safra no estado todo. E aí nós podemos ter aí, com esse diagnóstico, uma noção mais exata. Vamos precisar de apoio com políticas públicas, isso tem um impacto negativo na economia do estado de quantos por cento? Haja visto que 10% da safra de soja já foi embora, essa já não há mais conserto. E também uma perspectiva de 10% a menos na área de plantio da safrinha. Por quê? Porque essa soja é tardinha, ela fugiu da janela e não há tempo hábil para que esse milho ou essa safrinha seja plantada. Os últimos dados da Companhia Nacional de Abastecimento, de dezembro de 2023, apontam uma área de 4,5 milhões de hectares de soja plantada no estado, estimando uma safra de 17 milhões de toneladas, número 3,9% menor que a safra de 2022-2023. Alguns produtores que arriscaram plantar a soja precoce perderam parte da produção ou vão colher menos por conta da falta de chuva. E os que plantaram a soja tardia só vão colher perto de abril, o que vai impactar em outras culturas. Nossa equipe vai estar muito atenta a esse desenvolvimento. Nós sabemos que toda a política de defesa agropecuária, ela também é feita baseada nas observações e nas coletas de dados em campo e também no diálogo junto ao setor produtivo. Nós temos aqui uma amostra representativa daquilo que está acontecendo na região. Os impactos que o produtor tem sofrido aqui nas suas unidades de produção, que no caso aqui é essa lavoura. Então, aqui a gente vê o reflexo principalmente daquilo que aconteceu relativo ao clima. Período mais seco, chuvas muito irregulares, temperaturas muito altas. Então, isso refletiu nisso que nós estamos fazendo aqui agora. Coletando amostras, verificando em loco a situação dessas lavouras e determinando o potencial produtivo delas para saber realmente qual é o impacto que essas lavouras no estado vão sofrer. A nossa equipe pegou a estrada para acompanhar parte do trabalho dos técnicos. Na propriedade, eles fazem um raio-x completo da plantação para saber a qualidade e quanto a lavoura vai dar na colheita. Os técnicos escolheram propriedades representativas da região, ou seja, o que acontece aqui nessa propriedade provavelmente acontece também em outras propriedades rurais aqui de Bela Vista de Goiás. Essa soja aqui deveria ser colhida em fevereiro, se fosse um ano comum, mas ela vai ser só colhida no final de março, o que vai impactar na safrinha. O proprietário acredita que não vai plantar milho esse ano. Uma planta que pega aí na germinação 12 dias de sol, tem região aqui na nossa região mesmo aqui que ficou até mais tempo, até 15 dias ou mais, a planta perde germinação. Essa planta aqui que foi 12 sementes linear, nasceu 6, 7, lugar até 5 na média, que a gente contando em 10 metros. Então com certeza vai ter perca, não só aqui em todo o estado, porque a chuva dificultou para todo mundo. O impacto vai ser sentido nesse ano, já que a oferta do milho vai aumentar, mas a demanda não vai suprir. Certamente a oferta de produto vai diminuir, nós já vamos ter um impacto de produção a menos na soja, o que já vai impactar o mercado da soja e os derivados. E também no caso do milho, que não há uma boa perspectiva de plantio de milho segundo a safra, consequentemente a oferta de produto do mercado vai diminuir e vai impactar certamente todo o mercado mundial, haja visto que o Brasil é um dos grandes produtores de milho no mundo. O produtor em mais de 7 anos mexendo com soja e os próprios técnicos do sistema FAEG, SENAR e FAG, nunca viram um cenário como esse. A chuva aqui para nós, no meio de outubro, ela já começa e vai uma chuva, não vou falar que chove, mas chove num período de 4, 5 dias, chove, chove. Agora, esse ano foi muito difícil. Nós tivemos um ano de 2023 com as maiores temperaturas mundiais em quase 200 anos. Então realmente foi uma situação muito atípica e o produtor realmente, nós não, técnicos também, não esperávamos uma situação dessa. Após o mapeamento e a coleta de dados concretos sobre a situação da safra 2023-2024, o sistema e o Estado terão noção da situação real da soja em Goiás. E assim poderão discutir junto ao Ministério da Agricultura a melhor forma de diminuir os impactos na safra. É claro que você produzir dados para convencer o governo federal, a área econômica do governo federal, de que é necessário apoiar esses produtores que porventura tiveram quebras excessivas, ele é extremamente necessário. E é claro que o governo federal, apesar muitas vezes, não vou dizer aqui o Ministério da Agricultura, mas a própria culpa do governo federal de não ter aquele amor pelo agro, mas eu acredito que nesse momento é importante entender que o agro é o que segura o Brasil. É como eu disse, né gente, é um cenário muito atípico, nunca visto tanto por produtores quanto por técnicos que fazem parte do agro. É preciso de uma atenção maior. E essa expedição é importantíssima e claro que você vai conferir todos os dados completos aqui no AgroRecord. Mas já se sabe que teve um prejuízo e vai ter um prejuízo ainda maior porque a safrinha vai quebrar. Muitos produtores não vão plantar o milho e a gente como consumidor vai sentir também. Então todos os detalhes você vai conferir aqui, viu? Agora chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, hoje nós vamos conhecer uma família de caçu que expandiu a produção de queijos para outros estados. Isso depois de conseguir o selo arte com a ajuda da Ateg do Senar Goiás. Um dos produtos da queijaria já foi premiado, inclusive, num grande festival do país. Vamos conferir? A família Trevisori, no município de Caçu, produz um dos queijos medalha de ouro na última competição internacional de Araxá, em Minas Gerais. Participaram nove países, participaram mais de 400 produtores. Em torno de 1.300 queijos foram avaliados, cada um na sua categoria. E o nosso queijo paraíso, ele foi premiado com medalha de ouro na categoria de maturado de 180 dias. E isso foi bastante importante para nós. Para chegar a esse reconhecimento, foi preciso deixar o improviso do início da queijaria e substituir pela profissionalização por meio da assistência técnica e gerencial na cadeia da agroindústria, oferecida pelo Senar Goiás. Aqui o acompanhamento é feito pelo Michel. A margem bruta deles saíram de, inicialmente, R$ 54,00 a margem. E hoje já está em torno de R$ 2.200,00, R$ 2.300,00 a margem bruta da atividade da queijaria. Então, houve aí um aumento significativo de produção. A produção de uso de leite saiu inicialmente de 30 litros, hoje está diários. Hoje já está em torno de 300 litros diários. O Senar veio trazer para nós essa visão de empresa. Isso nos deu uma noção de que a gente precisaria nos regularizar, nos profissionalizar, porque senão a gente não ia ter um crescimento duradouro. Com a assistência do Senar Goiás e as adequações, a família conseguiu o selo arte, que permite vender a produção para todo o país. Depois do selo arte, eu voltei. E aí, foi quando eu comecei a fazer cursos do Senar também, de boas práticas de jardim, boas práticas de fabricação. E foram indicações tanto da fiscal, da agrodefesa, quanto do Michel, que sempre está aqui com a gente. E a gente começou a família inteira já a se profissionalizar também na queijaria. Uma queijaria gera bastante soro, que é um resíduo, que não pode ser descartado em todos os locais, em qualquer local. Então, tem que ter uma destinação certa. Então, foi destinado, ele tem todo um mecanismo de encanação, que desce por queda livre até uma caixa d'água. De lá, é destinado para o local de criação dos porcos, né? E é utilizado para a alimentação desses animais. Para ter assistência técnica e gerencial na cadeia da agroindústria, basta procurar um sindicato rural. Isso é bem representativo para nós. A gente está conseguindo visualizar que a gente pode crescer mais, né? É isso aí, gente. Mais informações aí na sua tela, tá? É só ligar no telefone ou acessar o site que está aí. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a piscicultura no Cerrado é uma aposta que vem dando certo na região sudoeste de Goiás. Uma produtora de jatai investiu na venda de alevinos, que são os filhotes de peixes. A nossa equipe foi até lá para ver todo o processo de pertinho. Quem conta é a Ana Paula Azevedo. Psicultura no Cerrado, é isso mesmo. É uma aposta que vem dando certo na região sudoeste de Goiás. Nessa propriedade de jatai, são 31 tanques, numa área de 3 hectares, que produzem mais de 11 espécies. Entre elas, caranha, tambacu, lambari, pintado, dourado e também tilápia. É a Lilia que toca a criação de alevinos. O projeto Tambacu nasceu em 2001. Meu pai, na época, ele e minha mãe, adquiriram essa propriedade. Primeiramente, instalaram o pesquepague, o ramo de pesquepague, e havia procura dos alevinos. Com essa procura, com essa demanda, ele foi atrás, foi quando ele implantou, em 2001, o projeto Tambacu, que é a unidade de reprodução e produção de alevinos. A produção de alevinos é o desenvolvimento dos peixes. Aqui eles crescem e ganham peso para serem comercializados. Eles saem daqui com 3 gramas e cerca de 5 centímetros, dependendo da espécie. Nas primeiras semanas, são as mais delicadas. Os cuidados são diários, com suplementação e rações, tudo balanceada. Inicialmente, nós adquirimos os reprodutores, nós fazemos projetos para fazer essa captura na natureza. Então, vem os reprodutores, nós trabalhamos ele o ano inteiro, tem uma nutrição que é feita de ração comercial com eles. E na época da piracema, que é a época da reprodução, nós fazemos a extrusão e toda a reprodução é a seco. Como que é a seco? Nós vamos pegar as fêmeas e os machos e fazer toda a extrusão dos ovócitos e do sêmen e vamos misturar numa bacia, onde é feita a fecundação. Então, nós temos esse laboratório que é específico para esse trabalho. Posteriormente, as larvas vão para os tanques, se transformam em alevinos e os alevinos são comercializados. A produção da alília chega até 3 milhões de alevinos. Isso mostra a viabilidade da atividade. A produção é vendida para a região e também para fora do estado, Paraná, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Assim como a agricultura e pecuária, a psicultura também sofreu com as mudanças climáticas. Isso porque, justamente no período de reprodução, faltou chuva. A nossa atividade é uma das que é mais impactada. Nós sempre trabalhamos com... Às vezes o cliente não entende, ah, por que não tem essa espécie agora? O que está acontecendo? Se nós não tivermos a estação de chuva correta, se não estiver chovendo bem e estiver tudo de acordo, a gente não consegue fazer reprodução. Por quê? Nós não temos o domínio no reprodutor. Ele vai se preparar sozinho. É a mesma coisa imaginando que ele está no rio. Ele vai subir aquele exercício da piracema. Então, para ele subir, os peixes, muitos não subiram ainda na natureza. Aqui não é diferente. Eles estão no tanque, mas eles precisam que venha essa quantidade de chuva para estimular eles. Quando eles são estimulados, nós vamos somente aplicar eles em um hormônio, que é um hormônio natural, que vem da cabeça da carpa, é retirado da cabeça da carpa. E termina de fazer essa estimulação. Mas se não tiver esse preparo, que é deles, que é da natureza, nós não conseguimos concluir a reprodução. Apesar de rentável, ainda falta incentivo para outros produtores começar na atividade. É o nosso trabalho. Eu sou uma das presidentes da Comissão de Aquicultura do Estado. Já tem anos que nós estamos trabalhando para a atividade ser mais uma atividade, principalmente propriedade pequena e média. Ela tem a rentabilidade. Nós já conseguimos muitas conquistas através de tributos, que nós corremos atrás. O estado de Goiás era prejudicado em relação a outros estados. E a parte ambiental também. A nossa família é do sul, então lá no oeste do Paraná, nós vemos o desenvolvimento. Lá eles criam até 15 tilápias por metro quadrado. Aqui nós estamos ainda engateando. O que falta ainda aqui? Está faltando frigoríficos. Nós precisamos fechar a cadeia produtiva. Então, hoje nós temos poucos frigoríficos no estado. E isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da atividade. Boa sorte para essa empreendedora, né, gente? E como ela falou, na verdade, falta mais incentivo no estado. Por isso que nem tem tantos produtores. Mas a piscicultura tem crescido bastante aqui em Goiás. A gente quer ver o estado no topo do ranking da piscicultura no Brasil. Vamos falar agora do mercado agropecuário? Dá uma olhadinha nas cotações. A gente começa com a cotação do milho aqui na sua tela. A cotação do milho, preço médio semanal, saca de 60 quilos. Está sendo negociada, saca em Acreúna, R$ 56,66. Em Catalão, R$ 57,12. A variação do milho em Goiás durante essa semana foi positiva, gente, 1,8%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja. Cotação da soja, saca de 60 quilos. Está sendo negociada em Catalão a R$ 116,25. E Pammeri, R$ 113,25. A variação negativa. A gente está vendo uma queda significativa, né? Já é um efeito, tá? Dessa quebra na safra. A gente vai continuar repercutindo o assunto da soja aqui no Agro Record. E a gente vê, olha, uma queda de 5,1%. Vamos dar uma olhadinha na Arroba do Boi. Dá uma olhadinha, então, na Arroba do Boi. O Boi Gordo aí na sua tela está sendo negociada a Arroba em umas a R$ 223,33. Em Jatai, R$ 220,00. Variação também da Arroba negativa. Essa variação que está dentro da margem é aceitável. Não é uma queda tão grande como a gente já viu de 10, por exemplo, aqui, 10,5%, 11%. Então, agora, ó, 1,6%. Primeiro intervalinho aqui, não vai sair daí, porque você sabe que é muito rápido. E daqui a pouco já pega papel, caneta, celular, porque tem oportunidades no agronegócio, gente. Cursos totalmente de graça para você se inserir nesse mercado que tanto cresce. E ainda, sentir o preço da banana? Está custando o olho da cara, gente. Banana é uma das frutas preferidas dos brasileiros. Está caríssima e a gente vai te explicar o porquê desse aumento. Já, já, não vai sair daí, viu? Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo aí a sua audiência do outro lado. Lembrando que você pode rever o programa na íntegra depois que ele acaba. Ele vai direto para o YouTube, está aqui, para você já se inscrever, receber ali o alerta quando o programa vai para o ar. E ali você rever tudo, inclusive a nossa receitinha de todo domingo. No período da entre safra, a banana, uma das frutas preferidas dos brasileiros, está custando, gente, um olho da cara. Dependendo da variedade, o preço do quilo da fruta já passa dos 10 reais. Mas vamos entender porquê. O quilo da banana prata neste verdurão está a 9,99 reais. Já a banana da terra sai por 10,99. É a primeira vez que o Alexandre vende banana com preço tão alto. Bem diferente da expressão popular. Vender a preço de banana. Esse valor nunca chegou, está muito caro e até que se brincava a preço de banana, agora não está tendo mais essa brincadeira de preço de banana, não. O preço ficou realmente muito alto. Para saber a realidade no campo, a nossa equipe de reportagem foi até uma plantação em Anápolis, maior município produtor da fruta em Goiás. O Marcos Antônio trabalha com a banana da variedade prata há mais de 20 anos nas regiões de Interlândia e Sousânia. Atualmente está com 250 hectares cultivados. Mas olhando assim, a gente percebe que os pés não estão carregados. A principal pergunta é qual o motivo da banana estar com preço nas alturas. Nós estamos em um período de entre safra e o ano passado foi um período muito crítico de chuva para nós. E nossa região aqui, Anápolis, Goiás, que é uma região que 95% das nossas lavouras são de sequeiro, depende da chuva. Então nós vem no período crítico de chuva e sempre essa época é uma entre safra. E também as importações de outros estados, de projetos de irrigação, também teve muito declínio com a questão de custo de irrigação, água cara, manejo, manejo não conseguiu produzir o suficiente. Quem tem banana para vender pode comemorar. O quilo na roça está em torno de 4 reais, enquanto no período da safra o valor médio fica entre 1,50 a 2 reais. Esse ano está um ano bem atípico, bem atípico dos outros anos. Nunca que eu mexo com banana há 20 anos, nunca vendi banana a esse preço hoje na fazenda. O pessoal tem até uma curiosidade que em outras culturas, como soja, milho, é preciso ter muita chuva. Nós estamos no período de chuva e não está tendo banana por aqui. Por que, Mar? O que acontece? A banana precisa de ter água e chuva para ela começar a formar. Ela forma o seu cacho e é uma emissão de cacho. A partir da emissão do cacho, ela vai estar seis meses para frente, pronto de colheita. Então, você vai pegando agora que nós começamos a chuva em novembro, dezembro, o período de reprodução dela que vai emitir cacho vai ser máximo agora, fevereiro, março, abril. São os períodos que mais vai emitir cacho. Aí você joga seis meses para frente, que é o período da nossa safra. Segundo o IBGE, no ano passado, a estimativa é que a produção goiana chegasse a 197.369 toneladas, numa área plantada de 12.888 hectares. A produtividade média deve ter ficado na casa dos mais de 15 mil quilos por hectare. Com esse resultado, Goiás se consolida como o nono estado produtor da fruta no Brasil. A banana é a fruta mais consumida no mundo. Para se ter uma ideia, é cultivada em 125 países. No Brasil, não é diferente. De norte a sul, o brasileiro consome mesmo banana. De acordo com o IBGE, por ano, cada brasileiro consome, em média, 25 quilos dessa fruta. Estamos na entre safra e as projeções mostram como deve ficar o período entre junho e novembro, época de maior produção de bananas na região centro-oeste. A gente espera que, como os custos subiu muito, adubação, mão de obra, óleo diesel defensivo subiu muito, a gente espera que mantém pelo menos o mesmo preço da safra do ano passado. Mesmo com os efeitos do el ninho e com o alto preço da banana, a expectativa é de uma boa produção em todo o estado de Goiás para este ano. O preço da banana é que agora está preço de ouro, gente. Mas calma que as coisas vão melhorar, se Deus quiser. E tem curso. Vamos lá para os cursos? Para as oportunidades, a gente começa, então, com o curso de pintura em tecido. Aqui na tela para você, já anota aí, ó. Esse curso acontece no Sindicato Rural de Anápolis, entre os dias 29, agora de janeiro, a 1º de fevereiro. Mais informações no telefone que aparece aí na sua tela. Tem mais oportunidade para você. Cursos de operação e manutenção de equipamentos hidráulicos. Esse curso acontece no Sindicato Rural de Vicentinópolis, entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Informações nesse telefone aqui, ó, 64, que aparece aqui na sua tela, tá, gente? E vai ter mais oportunidades, não para por aí, não. Olha só, curso de cultivo e produção de hortas. Esse curso é online e totalmente de graça também, tá? As matrículas até o dia 22, agora de janeiro, ou seja, matrícula até amanhã. Informações no ead.senargo.org.br. Corre lá e agarra uma dessas oportunidades. E, gente, o apresentador do esporte da Record Goiás tem um recadinho para você. Cláudio, é com você. Oi, Nayara Moura. Beijo para você, tudo bem? Como é que está o agro aí? Arrebentando, como sempre. Seguinte, Nayara, estou passando aqui para chamar todo mundo, porque hoje, mais tarde, tem jogo aqui na Record, hein? Todo mundo ligadinho, às 6 da tarde, 18 horas de hoje, domingão, Corinthians e Guarani, ao vivo e exclusivo na TV aberta. Só que, ó, aguardo a sua audiência, a sua, Nayara, você que está acompanhando aí o agro também. Nayara, aproveitando desse negócio aí, quanto é que está a rouba do porco? Porcão gordo mesmo, aqueles parrudão. Fala para mim quanto é que está a rouba do porco, está caro? Beijo para você, tchau. Ei, Cláudio, está sabendo muito, ó, o porco é por quilo, tá? Mas deixa eu falar para você, compra um inteiro para a gente, faz um churrasco e chama toda a equipe do agro que a gente vai na hora. Gente, ó, então fica ligadinho, porque Corinthians e Guarani, Paulistão 2024, você sabe, né? Só aqui na tela da Record. Ó, mais um intervalinho, é muito rápido, daqui a pouco é a vez da nossa receita. E a apresentação de uma nova dupla no cenário do sertanejo goiano. Isso mesmo, é o Luca e o Cristiano, você vai adorar. E a receita também está uma delícia. Abre, Maravilha! Você está louco! Quando olho na parede, vejo o seu... Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, gente. Vamos lá para os abraços. Quero mandar um abraço agora para o doutor Milton Monteiro, aqui de Goiânia, para a Sabrina Lelis e para o Fabrício Alves, de Goianésia. Henrique de Abreu, de 9 aninhos, um beijo para você que é aqui de Goiânia também. E para o Humberto Queiroz, de Umas, um beijo para todos vocês. Obrigada pelo carinho aqui com a gente. E o governo de Goiás prorrogou por mais 180 dias, a partir de 30 de janeiro, a situação de emergências ou sanitária do estado de Goiás, de forma preventiva, para reforçar a prevenção da influência aviária. A prorrogação deve permitir que o estado, por meio da agrodefesa, intensifique as medidas de conscientização, monitoramento e combate à gripe aviária em território goiano. Lembrando que até o momento, Goiás não registrou nenhum caso, gente, de gripe aviária, viu? Seja em aves silvestres, de quintal ou de granjas comerciais. Mas todo cuidado é pouco. Sempre, né, quando se trata aí de uma produção tão extensa como é a produção aviária aqui no nosso estado. Enquanto ainda tem produtor planejando a colheita de soja em Rio Verde, já tem produtor plantando, sabe o quê? O milho safrinha. Mas para essa safra, a previsão é de queda na área plantada em todo o estado, como a gente já viu no começo do programa. Vamos ver, então, como que os produtores estão se virando e o que eles estão abrindo mão. Por aqui as máquinas estão a todo vapor. O trabalho não para nem no fim de semana. E foram contratados seis funcionários temporários. E o Ivan Bruxelles está finalizando a colheita nessa área no sudoeste do estado. Mas a produtividade não vai ser a mesma que na safra anterior. Choveu bem para plantar, a gente realizou o plantio e depois faltou muita chuva, onde a soja, para ela encher o grão, aí faltou essas chuvas aí. Ocorreu que ela está produzindo agora, os primeiros 400 hectares, produziu 25 sacos por hectare. Então, o que eu produzia em um hectare no ano passado, eu estou tendo que colher três hectares para produzir o que eu produziu no ano passado. Assim que termina a colheita da soja, as plantadeiras já entram em cena no campo para começar o plantio do milho safrinha. A expectativa era de aumentar a área, mas o produtor não vai arriscar. A estiagem continua preocupando e tem um outro problema. Nessa área onde o grão já germinou, é a cigarrinha que está tirando o sossego do produtor. A safra do milho safrinha está sendo plantada cedo, tem tudo para ela produzir bem, só que depende realmente de controlar essa cigarrinha, o que não é fácil. A gente está vendo que a gente não via ela no meio da soja, só que agora tem muitas, às vezes, lavouras pequenas de milho em volta, essas lavouras proquiam a cigarrinha e elas estão aí agora, infestando as lavouras, e a gente tem que fazer o controle, tem que fazer o monitoramento. A área plantada do milho safrinha em todo o estado nessa safra deve ser menor. As primeiras expectativas trazem uma leve redução frente ao que foi estimado no ano passado. Podemos ter uma redução até de 5% na área de safrinha aqui no estado de Goiás, tanto pelas questões climáticas como pelas questões mercadológicas, uma vez que o milho vinha de preços mais baixos, não proporcionando uma boa rentabilidade para o produtor. O mercado de milho, agora nesse momento, ele aponta uma certa tendência de alta, uma vez que essa redução na área de safrinha pode trazer uma redução na oferta interna de milho, fazendo com que a gente tenha bons preços. Não podemos deixar de falar também das exportações. O Brasil tem se tornado um bom exportador de milho, trazendo mais um componente positivo para os preços para o mercado, dentro da visão do produtor. Tudo isso pode trazer um mercado de milho safrinha bastante promissor no final desse ano de 2024. A comercialização de fertilizantes e sementes também está lenta. O produtor não está com medo de tomar essa decisão. Os custos da lavoura aumentaram bastante. Mesmo com a redução dos preços dos insumos agrícolas pós-pandemia, o produtor está com dificuldade, né? Porque fazendo a relação de troca, ele tem que tomar bastante cuidado. Porque em anos de... na safrinha de 2022, a safrinha de 2022, foi um ano atípico. Então, altas produtividades. Esse ano, com o clima desfavorável e com uma perspectiva de chuva cortar mais cedo, Então, essa produtividade deve voltar para os patamares normais, na casa de sem sacos. Então, ele tem que tomar bastante cuidado. E ele está tomando esse cuidado, né? Tomar a decisão na hora correta. Então, há um atraso nas negociações. Você pega a fertilizância na casa de 65%, 70% negociado. Os grandes produtores, talvez um pouco mais. As sementes também nessa casa, 65%, 70%. Já os defensivos, os defensivos agrícolas, esse sim está bastante atrasado. Mas tem boa notícia para os produtores. As chuvas devem ser regulares a partir de agora. As perspectivas são bem melhores, né? Porque devido a esse enfraquecimento do El Ninho, então, nós temos também, por exemplo, questões de temperatura, né? Dificilmente ondas de calor e momentos de estresse hídrico muito longo, como nós tivemos para a safra de soja, né? Então, a perspectiva é muito melhor. Um detalhe é que, claro, a nossa safrinha é marcada a partir de um momento pela redução das chuvas, a partir do momento que a gente tem a transição do verão para o outono. Então, também não dá para esperar que essas chuvas, quando a gente começa a chegar em março, abril, vão ser chuvas abundantes. Não, é característico da região a gente ter essa redução. Mas no período chuvoso, de janeiro, de fevereiro e até dentro de março, dentro da normalidade de chuvas, para que a gente tenha um bom plantio e também estabelecimento da cultura do milho. Agora vamos dar uma olhadinha no que vai ter no programa do Faro para hoje. Uma professora para lá de especial. Ela tem um projeto maravilhoso que dá suporte para mais de 40 crianças. E Luva de Pedreiro mostra sua mansão em Pernambuco. Do povoado de Tabua para a beira mar. Hora do Faro. Agora a gente tem uma novidade para vocês. Chegou a hora da nossa receita. E hoje, gente, tem lançamento de uma dupla nova no cenário musical. Já adianto que o prato ficou uma delícia. A dupla canta muito. Vamos conferir na reportagem? Eu esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro dentro do carro vendo Apaixonada vendo do que ele falava Você me traiu Eu vi falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda, tem amor, tem sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda, tem amor, tem sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Hoje a gente começa daqui Da cozinha Porque você já sabe que vem uma receita sempre deliciosa, né, gente? De encher os olhos e fácil de fazer E eu fiquei sabendo que quem vai cozinhar e quem vai cantar Porque você sabe, quando tem comida, tem música boa também Comida boa, música boa E a gente tem a honra de receber Essa dupla maravilhosa que é o Luca e Cristiano Uma dupla novinha em folha Que tá nascendo aqui E logo com a gente, com a família Record Que legal, obrigada Primeiramente agradecer a vocês Um prazer imenso estar recebendo vocês aqui E muito grato pela oportunidade Hoje nasce o Luca e o Cristiano É um projeto que Deus abençoar aí Vamos tocar muito diferente, não é, parceiro? Isso, isso, vamos embora Luca e o Cristiano Vamos ouvir um pouquinho deles? Porque eu sei que na cozinha parece que Não sei se manda tão bem Mas na música manda, né? Na cozinha é bom demais Na cozinha também é só bom Não, não é tanto não A música é melhor Sei lá, acho que tudo é bom Vamos lá, um pouquinho com o Luca e o Cristiano Sim, vai! A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Datada, alagada pro fim de semana Se quer companhia pra ver, vem me chamar Sabe? Sabe, cerveja gelada Levada, trincando Não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe, boteco barato Lotado, bombando Não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe, cerveja gelada Levada, trincando Não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe, o tempo varado, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Que isso! A cantoria tá aprovada, agora a comida eu quero só ver, gente Mas antes, deixa eu apresentar o pessoal, ali é o Pet, que tá na sanfona Tem o Gabriel e tem também o Rick Todo mundo fazendo parte da família Eu falei da sanfona, eu sou apaixonada Tem como ir um pouquinho uma música que vai bastante a sanfona? Vamos um pouquinho mostrar pra gente? Aqui é tudo sem ensaiar, viu, gente? Abre, mano! Sentador! Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas molham meu rosto no branco sem fim Sinto na cama e fico sozinho roubando Vem a saudade maldita, essa poça de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as cordas Vejo a brusa vermelha que você deixou Ai, então desespero roubando a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio a sentir minha dor Ai, que lindo, gente! Que lindo, cara! Demais! Como que não gosta? Não, né? Eu gosto É você que vai cozinhar, Cristiano? Sou eu e o Luca! Não é você, Luca! É nós mesmo, nós vamos mostrar A gente brincou, o Cristiano Vou contar, vou entregar Cheguei e falei Quem que vai cozinhar? Será que eu chamo minha mulher? O Cristiano falou Eu falei Você não sabe cozinhar, eu, Luca? Não, deixa que eu faço Vai ser o carreteiro do Luca e Cristiano É esse o nome? Um ovo Ovo cru no final Vocês vão ter noção O que vai ser bom, não? Vamos lá conhecer um pouquinho Dessa receita, os ingredientes Eu quero você fazer em casa E claro, daqui a pouco Mais Luca e Cristiano Bom, estão aqui na cozinha Pertinho de onde a gente estava, né? Quais são os ingredientes aqui? Uai, é uma carninha da preferência de vocês aí, entendeu? Eu gosto quando eu filaré Gordo colchão O que tiver, nós pegamos pra fazer, tá? Carninha, calabresa Cebolinha pro final Um pimentão vermelho Tem que ser vermelho, então não presta Ah, só tem verde em casa, não dá pra colocar? Não, não sei Não, fica bom, eu falei brincando Mas tomatezinho, né? Pra dar aquele aguadinho gostoso Uma cebola picadinha Quatrocentos gramas de queijo, né? Queijo Queijo Pode ser mais, né? E os temperos? Temperos, tem um alinho, né? Um alinho já queimado, que é bom demais O porozinha, papo picante Tem a... Esse aqui é o comim com o tempero do reino, né? É, é misturado Esse aqui deve ser uma sócinha Capimitinha É, pimentinha calabresa E é isso De mais é isso E aqui você já colocou Ah, é queijão, né? Não posso esquecer, não E o ovo? O ovo é o que vai mole? Ali, nos... É Quase cru Quase cru É cozinha, no final, cozinha E quantos ovos? Três ovos, né? Isso aqui, mais ou menos, dá pra quantas pessoas? Dá pra comer umas seis pessoas aí, ó E fora as minhas pequenas, né? As pirrentas Então vamos lá E o arroz, né, gente? E o arroz E o arroz, né? Tem um pouco faltar o arroz Então vamos lá pra esse passo a passo Vamos ver se os meninos também mandam bem na cozinha Agora é a hora do arroz, né? A hora mais esperada 20 minutinhos, né? Dependo do fogo aqui, se for muito bom 20 minutinhos E claro que nesses 20 minutinhos, né? A gente vai ficar sem música Mais Luca e Cristiano Abrir o feed pra quê? Se eu corro o risco de ver A curiosidade matou o gato Eu não quero morrer Já se ative em algumas redes sociais Amigos em comum que temos Já não sigo mais Parece imaturo Não me leve a mal Mas eu só tô cuidando Boca a boca com a boca E de novo, de novo, de novo E de novo, de novo Lançamento ao vivo Se eu não vê, eu não sou Se eu não meio do fogo Boca a boca com o outro Acabando e pisando De novo, de novo E de novo Se eu não vejo, eu não sou Se eu não vejo, eu não sou A gente aqui em primeira mão, então, ouvindo o lançamento. Fala um pouquinho dessa música pra gente. Rapaz, essa música aqui é uma música muito complexa. Essa música, eu estava sentado aqui nessa área aqui e pedindo a Deus uma música. Não vinha, não vinha, não vinha. E, de repente, eu mandei mensagem para um amigo meu de São Paulo, o João, o João Compositor. E aí, o que acontece? Ele mandou essa música pra mim na hora que era um outro parceiro meu, cantava com o PH. E aí, eu mandei pra ele na hora, ele gostou da música. E aí, a gente gravou, eu gravei com ele, a gente gravou o clipe, fez tudo, mas a gente não lançou. Devido que a gente não estava muito legal a dupla. E aí, depois que a gente separou, e eu comecei com o Luca aqui, e aí eu mostrei pra ele, ele gostou da música também. E aí, a gente resolveu gravar ela e estamos aí, vamos lançar ela agora por esse mês. Passadíssima, já é sucesso. Inclusive, tem participação especial do nosso amigo Léo. Léo Nascimento. O cantor pedido mais famoso e gostoso do Brasil. Olha o cheiro. Obrigado pela participação, viu, irmão? Obrigado, Léo. Abraço. Agora o pessoal vai ficar de olho em tudo, até pra conferir nas plataformas. Põe o Instagram aí pra gente, porque lá no Instagram, não só os lançamentos do Luca e Cristiano, mas também a agenda de show, né? É, isso mesmo. É, nosso Instagram é Luca e Cristiano BR, com dois C, Luca e Cristiano BR. O que que o pessoal fala muito assim? Eu tenho certeza que vocês se reúnem, tem amigos ali, incríveis os meninos. Primeiro, para benizar, vocês são grandes profissionais também da música, é isso mesmo. E o que que o pessoal pede muito quando vocês estão nas resenhas da vida, no churrasco dos amigos, no carreteiro do Luca e Cristiano? O que 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 o pessoal pede muito de música? Rapaz, vida vazia como é que pede, né? Ah, vida vazia dói, hein? Essa machuca. Vida vazia, me dei esse nome de livro. Vida vazia, salda de sol, dia nublado, perdo gelado, noite e celula, vida vazia. Ah, 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 oh, 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 oh Olha isso aqui. Opa. Gente, olha isso. Só o Rick ficou aqui com a gente pra comer, viu? Os outros meninos tiveram que ir, mas a gente vai fazer uma marmita se sobrar. Eu acho que não vai não, hein? Eu vou experimentar, já vou colocando aqui, pode? Olha isso aqui, vou pedir pro André Almeida pegar aqui. Olha isso aqui, gente, ó. Eita! Calma aí, deixa eu pegar mais um pouco aqui. Eu ainda tenho trabalho hoje, então... É, tem que... Como que? Mais um tiquinho só, porque não tem muito, né? Não tô brincando. Gente, isso aqui dá pra muita gente. Olha aqui. Gente, olha isso aqui, ó. Hum! Eu adoro uma pimentinha, mas eu ainda não vou de pimenta. Servam-se, meninos. Vai servindo que eu... Deixa eu provar, assim, a pimenta primeiro pra... Dá o ok. E ele colocou o ovo, gente, por cima e o queijo por cima, tá? Você põe depois, fecha um pouquinho a panela. Olha o ovo aqui. Já cozinhou. O ovo em cru, você põe o ovo em cru por cima, ele cozinha durante o... O cozinhamento ali com a panela fechada. Um pouquinho de água, depois você põe o queijo e é isso aí. Talentosos e bons na cozinha. O Cristiano não auxiliou mais, né, Cristiano? E aí, tá bom? Não quero nem falar mais, né? Também tá quente, né? Tem nem jeito, rapaz. Quero só ver se vai ficar só nesse prato. Ah, cheirinho bom, né? Gente, deixa enquanto eles vão comendo, eu desejar todo sucesso. Os meninos já estão na estrada há muito tempo, mas juntos começa agora o novo projeto que eu tenho certeza que vai ser sucesso, Luca e Cristiano, porque eles são, ó, de uma humildade e de... São gente boa demais. Então, a pessoa, quando ela é boa, não tem jeito de errar. Parabéns, viu? Boa só. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí. Muito obrigado a direção do programa, você, Nayara, nosso repórter, nosso autora, tá? Que tá aí presente. Sejam bem-vindos à nossa casa aqui. E agenda aberta a partir de agora, tá? Chama que é sucesso garantido, que eles são, ó, maravilhosos. E a gente segue com eles e, claro, com essa delícia que os meninos fizeram. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tá faltando amor, tá sobrando espinhos, machucando o meu coração, morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas casas da solidão. Ardoeiro, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tô sofrendo, tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim, assim. Gente, carreteiro sempre é uma boa pedida. Não tem erro, né? Você viu ali o Instagram dos meninos, Luca e Cristiano BR. Segue lá, ó. Sucesso pra vocês, viu? Eles são maravilhosos. Beijo. E a gente vai terminar o nosso Agro Record aqui, né, te desejando sempre um domingo abençoado. Que você curta bastante esse restinho, fechando a semana com o pé direito, chave de ouro, como a gente fala. E que sua semana seja abençoada também, cheia de boas novas. E a gente se encontra no próximo domingo. Até lá. Te espero, viu? E a gente se encontra no próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri